Já parou pra pensar no porquê de o Griffith ter essa fixação do Guts? Se ele mesmo já era um guerreiro tão impressionante e um líder tão perfeito, por que precisaria do espadachim negro ao seu lado, um cara totalmente oposto a ele e aos seus ideais? Essa pergunta fica muito mais interessante se levarmos em conta que foi exatamente essa fixação que fez com que o Griffith sofresse a maior derrota da sua vida, uma que o levaria a quebrar completamente e talvez uma da qual ele nunca tenha se recuperado. É exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Desde o início da obra, o trio principal é apresentado como tendo características muito específicas e diferentes. O Guts é a representação clara da força, violência e independência. A casca, por sua vez, representa a lealdade, disciplina e comprometimento. Já o Griffith representa a liderança, estratégia e poder. A partir disso, a pergunta natural é Como um líder inspirador e aparentemente perfeito se torna o demônio que sacrifica tudo e todos pelos seus objetivos? Acreditem ou não, a resposta dessa pergunta está diretamente ligada ao Guts e à derrota do Falcão. Mas antes de responder essa pergunta, precisamos entender as razões por trás disso tudo. Ou, como diria o Ubik, Antes de ir para o futuro, você deve retornar ao passado. Assim, nós vamos descobrir, junto com o próprio Griffith, o tipo de pessoa que ele é e sempre foi. O Griffith é levado para sua infância, onde ele brincava com os amigos pela cidade e, eventualmente, ir ver o castelo, admirar sua beleza e imaginar que um dia ele mesmo estaria lá. Ele desde cedo desejava o topo, e esse trecho da história deixa isso muito claro. Ao chegar no local onde eles costumavam observar a imensa construção, ele se deparou com todos os seus amigos mortos sob seus pés. E depois do desespero inicial, ele é confrontado pelo próprio Ubik e o Conrad, que estavam naquele momento disfarçados de uma velha muito suspeita, diga-se de passagem. E como ele está navegando em sua própria mente, ele encontra aquela criança, que há muito tempo havia entrado para o seu bando com o sonho de um dia se tornar cavaleiro, mas que acaba morrendo em uma das batalhas, ainda com um bonequinho de madeira que costumava brincar. Essa passagem mexeu bastante com o Griffith na época. E agora, ele volta para mostrar quantas pessoas o seu sonho havia matado. Quantas pessoas o próprio Griffith havia matado. Pilhas e pilhas de soldados. Pessoas com sonhos e objetivos que sacrificaram tudo para que ele chegasse até aquele momento. E no fundo, o Griffith também sabia disso. Ele sabia que esses sacrifícios seriam necessários para ele alcançar o seu sonho. E aqui já fica bem claro o tipo de pessoa que o Griffith é. Alguém que enxerga a todos como peões. Apenas meios para que ele alcançasse os seus próprios sonhos e objetivos. Nesse ponto, fica claro que ele nunca teve apego de verdade a ninguém. Todos serviriam de degraus. Degraus vivos e sacrifícios que o ajudariam a subir finalmente naquele castelo. Como a última pedra que faltava, o próprio Guts aparece nessa visão. E questionando sobre o que ele iria fazer agora que todas aquelas pessoas tinham sido sacrificadas. Nesse momento, o Griffith chega à conclusão quase óbvia de que a única escolha que ele poderia fazer era seguir em frente. E continuar sacrificando quem fosse necessário para alcançar os seus objetivos. Assim, ele retorna à realidade, agora vendo todo o bando lá embaixo. E finalmente, depois de uma puta escalada, o Guts chega lá em cima. Ainda sem saber se ele está indo salvar o Griffith ou enfrentar ele. Já que está tudo extremamente bizarro naquele momento. Ao olhar para trás, eles se encaram e finalmente chegamos ao ponto mais importante. Onde o Griffith olha o Guts no fundo dos olhos e percebe que dentre milhares de aliados e dezenas de milhares de inimigos, apenas ele. Somente aquele guerreiro absurdo que entrou no seu bando e na sua vida quase que por acaso. Somente ele fez com que o Griffith se esquecesse do seu sonho. E apesar desse trecho parecer um jeito de se declarar ou mostrar a importância que o Guts tem para ele, o que ele disse logo em seguida foi a frase que defenderia o destino de todos os personagens da obra. Eu sacrifico. A partir daí, todos nós sabemos o que acontece. Todo o bando é trucidado na frente do Guts, completamente destruídos, das piores e mais cruéis maneiras possíveis. A casca sofre o maior trauma da sua vida, destruiu completamente a sua mente. Inclusive eu fiz um vídeo dedicado a analisar a queda da casca também. Vou deixar aqui no card se ainda não tiver visto. E o Guts, ao presenciar tudo, luta furiosamente o quanto consegue. Perde um ouro e um braço enquanto tenta salvar a casca do abuso. E depois disso tudo, eles só sobrevivem pela intervenção do Skull Knight, que salva os dois no último segundo. Inclusive poderia ter chegado antes, parceiro demais. Agora entendemos as razões do Griffith ter feito o que fez, escolhido sacrificar tudo e a todos. E isso vai ajudar muito a entender essa fixação absurda que ele tem no Guts. O que inclusive leva aos eventos do Eclipse. Primeiro quadro onde o Griffith aparece lá no capítulo menos 5 da obra, ele já observa intrigado aquele guerreiro tão jovem com aquela espada gigante, força e habilidade absurda. E ali o seu interesse começa. Mais pra frente ele desafia o Guts pra um duelo, apostando nada menos que sua vida, sua servidão. Que de fato acontece, e o Guts entra pro bando do Falcão a partir daí, mudando completamente a sua vida. Se tornando cada vez mais forte e importante pro Griffith e pro bando como um todo. Aos poucos ele supera até mesmo a casca em relevância. O que inclusive deixa ela muito puta com ele, sentindo inveja e até mesmo ciúmes. Já que o Griffith tinha um enorme interesse pelo Guts. Depois de alguns meses, o Guts se torna o braço direito do Falcão. Agora, ele era o mais poderoso guerreiro e comandante das tropas de assalto. Apesar do Griffith negar sua importância e dizer que ele não tinha amigos no bando e sim peões, o Guts era sim o seu amigo. Provavelmente o único. E é exatamente aí que a semente é plantada. É nesse ponto que a quebra do Griffith começa. Não no momento em que o Guts abandona o bando, mas sim no momento em que o Griffith passa a enxergar no Guts a única maneira de alcançar o seu sonho. Ele começa a ver nele um amigo, um guerreiro incomparável até aquele momento. Alguém que ele precisava pra seguir em frente. Ali começa a sua dependência do Guts. Então quando o Guts decide partir, buscar o próprio sonho, não é apenas o melhor guerreiro que o Griffith tá perdendo. É o seu sonho, o objetivo de vida pelo qual ele lutou tanto, sacrificou tantas pessoas. Naquele momento, o Guts destruía a única razão pela qual o Falcão existia. E aqui eu me refiro tanto ao Griffith quanto ao bando. Sem ele, nenhum daqueles guerreiros teria mais utilidade. Pippin, Corpus, Judo, Rickert, Gaston, Cáscara e todos os outros. Ninguém poderia substituir o Guts. Como a sua última medida desesperada, o Griffith apela novamente pro duelo. Repetindo as mesmas condições do anterior. Mas agora, o Guts é mais forte, mais rápido e mais habilidoso. Após a sua derrota, ele perde completamente a motivação de se manter focado em seus objetivos. Caindo em uma espécie de nilismo depressivo. Era como se ele dissesse com as suas ações. Já que nada do que eu fizer importa mais, por que eu deveria agir com tanta estratégia e autocontrole? Por que não me entregar os prazeres e desejos carnais? Bom, nesse ponto, ele não tinha uma resposta satisfatória pra essas perguntas. E assim, ele fez. Simplesmente se entregou completamente, agindo por pura emoção e desejo. Jogando fora tudo o que ele construiu até aquele momento. Seu sonho tinha acabado de terminar. Essa é a maior derrota do Griffith. O dia em que ele perdeu tudo. E quem levou o seu tudo foi justamente a única pessoa que ele considerava como um amigo. Alguém que ele precisava. O Griffith sempre foi alguém que sacrificava os outros. Utilizava as outras pessoas como peões. Como ele mesmo disse. Alguém que era independente. Superior e soberano a todos. Que não precisava de ninguém. Mas, a partir do momento que ele passou a precisar depender do Guts. Ele tinha perdido tudo o que ele era e tudo o que ele significava. Quando ele se deu conta disso, ele quebrou completamente. Um homem capaz de liderar exércitos, manipular nobres e inspirar milhares a darem as suas próprias vidas por ele. Tinha acabado de se afundar em depressão depois de perder um único soldado. Ou melhor, seu único amigo. A única pessoa que foi capaz de fazer ele esquecer do seu próprio sonho. Por bastante tempo eu não entendi o porquê do Griffith ter se importado tanto com a partida do Guts. Ele sempre foi um cara muito centrado, um líder nato. Sempre conseguiu manipular e controlar todo mundo. Por que ele quebraria assim tão fácil? Só depois de muito tempo, mais velho e relendo a obra, que eu entendi. A mente humana é muito mais frágil e forte do que pensamos. E se parece estranho e talvez nem faça sentido, é porque é assim mesmo. Nós somos estranhos e às vezes não fazemos sentido. Mesmo sem perceber, nós somos muito sensíveis em determinadas situações. Principalmente quando envolve outras pessoas que são importantes pra nós. A ausência dessas pessoas, uma decepção, uma traição ou uma quebra de confiança comum. Qualquer uma dessas coisas pode fazer o nosso mundo desmoronar completamente. E a nossa mente junto nesse processo. Ainda assim, nós somos capazes de suportar traumas e situações impensáveis. Como diria Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Uma frase clichê que não teria tanto peso se não tivesse sido dita por um cara que sobreviveu são aos horrores do holocausto. Ele esteve no campo de concentração de Auschwitz, o maior campo de concentração que já existiu. Ele enfrentou literalmente um inferno na Terra. E apesar disso tudo, encontrou o seu próprio porquê que o fez continuar. E é exatamente isso que o Guts faz. A cada noite, a cada demônio, criatura ou mesmo um ser humano que ele precisa derrotar. É uma batalha pela vida. Uma que eventualmente vai chegar até o Fenton. E eu espero ansiosamente o momento que ele finalmente vai se vingar. E aí sim, essa vai se tornar a maior queda do Grift. Que mesmo com poderes muito além da compreensão humana, foi derrotado por um simples humano. O Guts Berserk. E depois disso, de se vingar, aí então ele poderá ter paz de verdade. Eu particularmente não acho que Berserk vai ter um final feliz de conto de fadas da Disney. Mas eu espero sim. E pelo menos algumas alegrias, o Guts e a Casca, e todo bando na verdade, tenham depois disso tudo. Afinal, eles merecem. Ainda pretendo fazer um vídeo sobre as minhas expectativas por fim da obra, o que eu gostaria de acontecer e o que eu acho que vai acontecer. Que infelizmente são coisas diferentes. Mas enfim, esse é um assunto que há bastante tempo eu queria trazer. E depois da quantidade de gente que chegou no canal dizendo ter gostado dos outros conteúdos de Berserk, eu decidi tirar essa ideia do papel. Sendo assim, eu quero dar as boas-vindas a todos os novos inscritos. Agradecer o apoio de todos vocês. Eu fico realmente bem feliz com o feedback, vendo que vocês gostaram do conteúdo e de tudo mais. Com toda certeza, isso me motiva muito a continuar produzindo. Então, valeu mesmo. Como de costume, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo também, assim como eu gostei de produzir. E se esse for o caso, deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreve se ainda não for inscrito. Você também vai ser muito bem-vindo. E é isso aí. Meu muito obrigado pela sua atenção, principalmente se chegou até aqui. Tamo junto é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri